Olá, seja bem-vindo ao podcast AFI Endocrino Papers, aqui mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o nosso tema hoje é manejo dos fatores de risco cardiovascular em pacientes com diabetes melito tipo 2, discussão de um caso clínico. Luciano, hoje a gente retoma um modelo de podcast que a gente já não grava há um bom tempo, que é a discussão de caso clínico. E a gente vai discutir o caso de um paciente com diabetes melito tipo 2 e, a partir desse caso, falar sobre como manejar os fatores de risco cardiovascular. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade e também imorbidade em pacientes com diabetes tipo 2 e a gente precisa falar sobre como atenuar esse risco cardiovascular nesses pacientes. Vamos lá. O caso do Luciano é o de um homem, a gente pode dar um nome para ele aqui de Carlos. Carlos tem 58 anos, ele é portador de diabetes tipo 2 há 7 anos, faz uso de metformina, 2 gramas dia e gliclasida, 30 miligramas dia. Ele tem também diagnóstico de hipertensão, está em uso de losartana sem miligramas dia. Não faz uso de estatina e é ex-tabagista. Ao exame físico, peso 88 quilos, altura 1,76, resultando no IMC de 28,4. Ele tem um sobrepeso. Circunferência abdominal aumentada, 105 centímetros. Pressão arterial aumentada, 150 por 90. De exames laboratoriais, nós temos aqui inicialmente apenas uma glicemia de jejum de 111 e uma hemoglobina glicada de 6,9%. É um paciente que inicialmente pode parecer uma armadilha, porque ele vem em terapia dupla, glicada de 6,9. O colega pode pensar, está ótimo, não tenho muito o que fazer por esse camarada, vai ser uma consulta rápida. Mas a verdade é que a consulta de Carlos pode durar duas horas, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então, o que pode ser feito ainda por esse paciente é o que a gente vai discutir ao longo do podcast. Luciano, de modo geral, não só no caso aqui do paciente Carlos, mas no paciente com diabetes tipo 2 que vem para atendimento, quais são nossas metas, de modo geral, ao abordar um paciente com diabetes tipo 2? Então, a gente já ultrapassou essa barreira de você colocar como única meta ou como principal objetivo você buscar o controle glicêmico. Lógico que o controle glicêmico é importante. A gente tem, como você colocou, essa história da glicada, que é uma métrica que todo mundo usa no dia a dia. E todo mundo sabe essa história de manter a glicada abaixo de 7 e estaria dentro do alvo. Isso aí vem lá do KPDS, um estudo bem antigo que avaliou a questão do controle glicêmico intensivo e redução de desfecho em pacientes com diabetes tipo 2. É um estudo que rola até hoje. A gente tem vários segmentos do KPDS, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos do KPDS já. No KPDS, esse controle glicêmico intensivo, no primeiro estudo original, ele conseguiu reduzir desfechos microvasculares, que seriam as neuropatias, retinopatia, nefropatia, mas ele não reduziu desfecho macrovascular, nem mortalidade cardiovascular, nem infarto, nem AVC, que seriam as principais causas de mortalidade nessa população de diabéticos. E acho que o principal objetivo da gente seria reduzir esses desfechos. Num subgrupo específico que usava metformina, que tinha sobrepeso, teve benefício. Então, assim, de 2015 para cá, a gente tem assistido vários estudos com drogas para tratar diabetes que reduziram esses desfechos macrovasculares. Então, assim, a gente tem hoje os análogos de LP1, os inibidores de SGLT2, principalmente essas duas classes, reduzindo esses desfechos e abrindo essa perspectiva de que a gente precisa olhar o paciente além do controle glicêmico. Então, esse paciente que a gente exemplificou, ele estaria dentro dessa meta da glicada de 6.9, mas tem vários pontos aqui da história que estão fora de alvo e tem vários pontos que você precisaria avaliar que não foram avaliados. Mesmo nesses desfechos, aqui não tem avaliação de complicação microvascular, a gente faltou uma relação à vomina-creatinina. Lembrar que ele tem 7 anos de doença. Lembrar que a gente já tem ali pelo menos uns 5 anos de alguma disfunção de célula beta antes disso. Então, ele já está exposto pelo menos a 12 anos de hiperglicemia ou de disglicemia, vamos dizer assim, de alguma alteração do metabolismo de glicose. Então, ele tem muita possibilidade de ter complicação e que a gente não está vendo só com esse resultado. Perfeito. Luciano, um ótimo guia hoje ao abordar um paciente com diabetes tipo 2 é baseado no risco cardiovascular, determinar o risco cardiovascular desse paciente e assim definir quais são as melhores condutas e os melhores alvos. Carlos, eu queria que você abordasse um pouco sobre a classificação de risco cardiovascular do nosso paciente, Carlos, e de modo geral explicasse como é que é feita essa definição de risco cardiovascular no paciente com diabetes tipo 2. Pode ser assim um guia rápido? Um guia bem rápido, né? Assim, o guia mais rápido que a gente pode dar é que o paciente diabético tipo 2, ele dispensa o uso de calculadoras, né? Então, assim, quando a gente usa aquelas calculadoras de risco cardiovascular, a gente tem várias aí, a SCVD, tem a nova que é a Prevent, a gente tem algumas possibilidades de usar algumas dessas ferramentas, mas para o paciente diabético ele não cabe nessa classificação, porque tem alguns estudos que mostram que por si só o diabetes tipo 2 já é um fator de risco cardiovascular e que a grande maioria desses pacientes já é classificado como alto risco, né? Então, como é que você classificaria? Você avaliaria, o paciente é um paciente de prevenção primária, é um paciente que nunca teve evento, ou é um paciente de prevenção secundária, ele já teve algum evento, teve um acidente esquêmico transitório, o paciente teve uma angina, o paciente teve algum desfecho cardiovascular, mesmo que não seja um desfecho final, né? Não infartou, não teve um AVC, não tem nenhuma sequela, mas ele teve um evento cardiovascular. Se ele já teve evento, ele é muito alto risco, ele já teve um evento, ele já classifica como prevenção secundária, e você já tem que buscar metas bem mais intensivas. Se ele não teve evento, aí você vai olhar a idade do paciente, por si só já muda a classificação. Então, a SBD usa essa classificação, outras entidades usam. Para homens a partir de 50 anos, mulheres a partir de 56 anos, você já classifica como alto risco cardiovascular. Então, assim, lógico, tem outros fatores de gratificação, exame que você pode usar, algumas coisas aí no meio, mas se você tem um paciente homem com acima de 50 anos, nunca teve evento, alto risco cardiovascular, já morreu aqui, tá? Então, o Carlos já vai para o alto risco. É, no mínimo, no mínimo, alto risco, né? A classificação da SBD coloca que se você tivesse três fatores de estratificação aqui, aí se você tivesse mais de 10 anos de diabetes, ele tem hipertensão, talvez tenha síndrome metabólica, circunferência abdominal aumentada. Então, talvez ele consiga esses três pontos para você jogar ele para muito alto risco. Mas se você ainda não está tratando nem como alto risco, né? Não precisa ainda chegar nesse muito alto. Então, implemente as medidas para o alto risco e depois reavalie e veja se você vai precisar intensificar aquilo, né? Acho que o fluxo deveria ser esse, né? Perfeito. Ninguém vai entrar direto com medidas de muito alto risco. Você vai entrar de alto, reavalia e vai para frente. Até porque o paciente não vai assimilar tudo numa consulta só, né? Então, tem que ir ajustando aos poucos. Perfeito. Esse paciente até agora nem com estatina está. Exato. E a gente já está falando que dependendo, ele pode ser até um paciente de muito alto risco, né? Falta avaliar, por exemplo, complicações microvasculares. Vai que ele tem algum critério também de alto risco por alguma lesão renal e acaba caindo para muito alto risco. Perfeito, Luciano. Bem, eu vou aproveitar agora que eu estou com o autor do capítulo de tratamento do diabetes tipo 2 da Diretriz Brasileira de Diabetes para explorar um pouco mais essa parte, tá bem? Nosso paciente está em uso de metformina e gliclasida, Luciano. Ele está com glicada na meta, mas você acabou de dizer que ele é pelo menos um paciente de alto risco cardiovascular. Vocês recentemente atualizaram o capítulo da SBD e trouxeram recomendações específicas para pacientes de alto risco cardiovascular. Fala um pouco para a gente, já que a gente tem esse luxo de ter o autor da Diretriz aqui, como é que fica agora o tratamento de um paciente com esse perfil? Tá, um dos autores, né? Vamos dividir aqui os méritos com todo mundo, a equipe é grande. Mas veja, a grande motivação dessa atualização foi deixar até mais claro, porque a primeira, a gente já veio, aí desde 2015, como a gente colocou, com esse surgimento dessas informações de drogas que reduzem desfecho, já existia sempre essa recomendação de você dizer não, dê preferência ao paciente que tem algum fator você usar alguma droga que modifique e tal, mas não estava muito claro, muito especificado isso na Diretriz abertamente que você deveria avaliar risco cardiovascular antes de definir o seu tratamento, né? Então, a grande mudança na nova Diretriz é exatamente essa incorporação de que você deve, antes de avaliar o que você vai colocar em relação a medicamento, avaliar se esse paciente tem fator de risco cardiovascular, avaliar se esse paciente tem obesidade, avaliar se esse paciente tem nefropatia, se esse paciente tem ciência cardíaca, checar essas comorbidades para você poder escolher o melhor agente que você possa utilizar. Então, a recomendação que a gente faz é você, é quase aquela história, né? Quando a gente vai atender um paciente, a gente sempre começa pela anamnese, exame físico, né? Sim. A gente não vai começar pelo tratamento. Sim. Então, se você vai conversar com o seu paciente, checar esses fatores de risco, ver se o paciente tem obesidade, ver se ele tem alguma comorbidade, que precise ajustar seu tratamento para aquela comorbidade dele, ele não é o contrário, começar com a receita de bolo, de medicamento, para depois ver a resposta, né? Então, esse ajuste é necessário. Se o paciente tem alto risco cardiovascular, ele vai se beneficiar de um dos dois agentes que realmente reduzem desfechos, seriam o IST-LT2 ou o GLP-1. Se o paciente tem nefropatia instalada ou ciência cardíaca, a preferência é pelo IST-LT2, porque ele tem mais evidência, mais robustez em relação a essas duas comorbidades, principalmente. E se o paciente tem obesidade, que aí cai 90% da população com diabetes tipo 2, ele tem benefício, ele deve ser avaliado quanto ao uso de agonista de GLP-1, porque a gente sabe que reduzindo o peso corporal, você reduz uma série de desfechos relacionados a esse paciente, mesmo que ele não esteja considerando essa parte cardiovascular ainda, né? Então, assim, se ele tem obesidade, ele vai para o GLP-1, e se não, ele vai entrar nessas outras condições aí, né? Lógico que você vai entrar estratificando nessa ordem, mais ou menos, né? Já teve evento, não teve evento, tem IC, tem nefropatia, vai entrar para ali, não teve, tem fator de risco muito alto, vai jogar para muito alto, se não teve, tem obesidade, aí você vai seguir essa sequência para poder ir escolhendo o seu agente. Perfeito. Então, falta para isso nosso paciente, algum agente que atue sobre esse risco cardiovascular, né? Isso, com certeza. De repente, aí essa gliclaseira de 30mg é uma dose baixa, poderia até sair e entrar algum desses agentes. Exato. Mantendo ali a glicada mais ou menos na mesma faixa. Maravilha. Explorando um pouco mais, essa questão ainda da diretriz brasileira. Vocês também se posicionam lá sobre a abordagem do paciente que tem diabetes tipo 2 e tem sobrepeso ou obesidade em relação ao tratamento farmacológico, independentemente do risco cardiovascular. Qual é a ideia dessa recomendação relacionada ao peso? A ideia é aquela que a gente já colocou, né? Assim, a gente sabe que 90% da população com diabetes tipo 2, ele também vai conviver com obesidade, né? Então, assim, a gente sabe que o controle do peso corporal, principalmente se você consegue fazer essa intervenção o mais precoce possível, você tem uma perspectiva de remissão de diabetes, algumas coisas que a gente vê com diabetes tipo 2, o estudo direct é um exemplo disso. Aí muita gente fala, não, porque GLP-1 é muito caro. Mas se a gente for falar, por exemplo, a intervenção do direct, ele fez substituição de refeição por 12 semanas. Então, assim, você tirou a comida do paciente e botou ele para fazer todas as refeições com substituto. Isso, obviamente, que tem um custo bem razoável de fazer o acompanhamento com o personal, com o nutricionista e tudo mais. Lógico que essa intervenção, se a gente conseguir fazer uma mudança, vai ser interessante, mas essa abordagem de obesidade é porque se a gente conseguir fazer um controle de peso corporal e a gente fala de números, né? A partir de 7%, mais ou menos, de perda de peso corporal, que é o número que a gente viu no DPP para prevenir a evolução de pré-diabetes para diabetes, a gente já tem um impacto bastante significativo. Então, buscar esses 7%, 10% de perda de peso num paciente com diabetes mais recente vai ter impacto bem significativo. A gente sabe que depois de 10 anos de diabetes, 15 anos de diabetes, provavelmente a glicotoxidade, toda a problemática que você já expôs esse pâncreas em relação à hiperglicemia, dificilmente você vai ter realmente uma reversão assim tão significativa, né? Mas se você pegar principalmente os primeiros 5 anos de diagnóstico, sem dúvida nenhuma, você tem que investir o máximo possível nessa questão de controle de peso corporal e aí independente do fator de risco, porque se ele não tem, a obesidade por si só é um alvo, né? Tem que ser um objetivo no tratamento. Não necessariamente, óbvio, se você puder usar um agente que tem efeito, ótimo, mas se você intervir com dieta, intervir com atividade física, faz parte do tratamento de diabetes, faz parte do tratamento de obesidade e vai ter benefícios em relação a esses dois desfechos, né? Então, por exemplo, nosso paciente aqui, que ele está prescrito a glicasida, não que a glicasida vai fazer mal ao paciente, né? Não é um aumento da risco cardiovascular, não tem nada em relação a isso, mas é um agente que pode aumentar peso corporal, né? Então, se você tem possibilidade de prescrever um agente que reduz a peso corporal, por que você vai usar um agente que aumenta peso corporal? Ah, não tem possibilidade de prescrever de jeito nenhum, né? A gente fala de boa parte da população trata pelo SUS, você vai lançar a mão, também não vai deixar ele fora da meta, porque não quer usar a sulfonilureta. Vai usar a sulfonilureta, a gente usa, não tem grandes problemas em relação a isso, mas óbvio que você tem que orientar e tem que acompanhar sabendo que se o paciente começar a ganhar peso, não é interessante aquela medicação. Nem todo mundo ganha peso quando a sulfonilureta, né? Tem que ajustar. Bem, pessoal, a gente está aqui montando o nosso quebra-cabeça de manejo do risco cardiovascular de um paciente com diabetes tipo 2, baseado na análise de um caso clínico. Já colocamos algumas pecinhas ali relacionadas à classificação de risco cardiovascular, a escolha dos medicamentos de acordo com risco cardiovascular e também, como o Luciano acabou de comentar, a abordagem do sobrepeso e da obesidade. Mas ainda faltam algumas peças. Por exemplo, o que é que a gente vai fazer em relação ao controle pressórico desse paciente? E lípides? Esse paciente está sem estatina. Ele é de alto risco cardiovascular, no mínimo. O que é que a gente faz em relação a isso? A indicação de AS para prevenção primária. Se você quiser conferir a versão completa desse podcast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIO, Endocrino Papers. Eu e o Luciano te esperaremos lá.